Foi um final de semana intenso aí de eventos clandestinos aqui em Goiânia. Nossas equipes iniciaram aí os trabalhos na sexta-feira, na noite de sexta-feira, e pararam agora só na madrugada de segunda-feira, combatendo aí pestas clandestinas produzidas por esses irresponsáveis aí, que não seguem aí as determinações da Prefeitura, as determinações do Estado. E aí nossas equipes... É, uma situação como essa. Vamos só retomar o contato com o Diego aqui, mas o resultado disso aí, olha aí, muitos locais, inclusive, já fechados mais de uma vez, né? Uma situação que chama a atenção, preocupa muita gente. Tinha uma festa aí, por exemplo, lá no tal do Recanto do VI, ali no loteamento Alphaville Residencial, tinha o que? Mais de 100 pessoas aí. Retomamos o contato com o Diego. Diego, você estava falando aí que foi um final de semana de muito trabalho, e o que chama a atenção também é que tem lugar que vocês já fecharam festa lá mais de uma vez, né? Exatamente, Olares. Nós temos uma chacra ali na saída de Abadia de Goiás, que já foi visitada aí pelos fiscais mais de cinco vezes aí nesses últimos semanas, nesses últimos meses da pandemia. Ou seja, a gente observa que o responsável por esse local está se lixando para a pandemia, que é só a renda daqueles eventos. E nós estamos ali colocando os nossos fiscais, os nossos auditores em risco, acabando com essa bagunça desse pessoal irresponsável. São eventos aí com uma grande quantidade de pessoas fazendo uso ali de narguilê, não usando máscara, sem qualquer preocupação com a pandemia, Olares. No caso dessa chácara que você falou, a Euforia, também conhecida como Chácara Aguaia, lá no setor Jardim das Rosas, já foram cinco apreensões. No final de semana, tinha mais de 60 pessoas lá. Exatamente, Olares. Essas imagens são imagens do evento lá. São eventos completamente cheios de... As 60 pessoas foram as que ficaram no momento da abordagem. Várias delas evadiram do local, fugindo ali. É um local muito ergo, né? E além desse local, vários outros espaços de eventos, distribuidoras de bebidas funcionando de forma clandestina durante a madrugada, causando também perturbação do sossego público. Então, nossos colegas da Central de Fiscalização, composta por auditores fiscais da CEPLAN, da Vigilância Sanitária e da AMA, trabalharam aí dioturnamente combatendo esses absurdos aí. Tivemos aí a apreensão de veículos, tivemos pessoas autuadas por não estarem utilizando a máscara. Conseguimos conduzir para a delegacia nessa chácara aí, que foi a chácara que nós já visitamos mais de cinco vezes. Conduzimos o responsável ali do evento para a delegacia. Então, assim, estamos trabalhando de forma exaustiva, mas não contamos com a compreensão dessas pessoas que insistem aí e organizar esses eventos de maneira clandestina. Olha só, o uso do sol automotivo, além das questões sanitárias, causando perturbação do sossego público ali para a vizinhança, não deixando a vizinhança em paz. Então, é uma sequência de irresponsabilidade. São jovens, são pessoas que sabem o que nós estamos vivendo nesse momento, mas que não têm educação, não têm responsabilidade e insistem em enfrentar o município de Goiânia aí, promovendo esse tipo de evento. E tem uma outra realidade também enfrentada pelos fiscais. Inclusive, na sexta-feira, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia foi fechar uma academia que estava funcionando no setor Santa Rita, ali na região do Anel Viário. Os frequentadores partiram para cima dos guardas municipais, os bombadões lá da academia. A academia com a porta da frente fechada, os bombadões entrando pelo fundo, partiram para cima dos guardas, que iriam agredir os guardas civis, ou seja, com uma situação dessa. Os fiscais, inclusive, vêm sofrendo muita retaliação, até jogando objetos e tudo mais, durante o fechamento dessas festas, né, Diego? Exatamente, Lolares. Nós já tivemos nossas viaturas apedrejadas por frequentadores desses eventos, pneus rasgados das viaturas. Nós já tivemos casos de agressão mesmo aos agentes da Guarda Civil. Então, assim, a sequência de absurdos, né? Nossos auditores fiscais, através do sindicato, luta também para entrar nessa sequência da vacinação, porque até mesmo porque fica a cargo das fiscalizações, o impedimento ali, a ação administrativa, né? O poder da polícia administrativa é dos fiscais. Então, nós estamos aproveitando também, pedindo as autoridades para que incluam os auditores fiscais aí na vacinação, porque somos nós que estamos enfrentando aí essa sequência de absurdos. São festas, esse final de semana encontramos aí festas em apartamentos, festas no interior de residências, as equipes da AMA aqui atendendo o 61, mais de 200 denúncias recebidas aí nesse final de semana de pessoas que estavam sofrendo ali com a perturbação do sossego público. E quando a gente chega lá, são residências lotadas de pessoas. Então, é uma sequência de absurdos, Lolares. Diego, qual que é o perfil dessas pessoas que vocês estão flagrando nessas festas? Estão jovens, Lolares, a partir ali de 16 anos. Nós temos aí a participação do Juizado de Menores nas ações. É lamentável ver a quantidade de menores que também participam desses eventos aí, até 30 anos, né? Então, são jovens que sabem, têm consciência do momento em que nós estamos vivendo e ainda acham que não vai acreditar, né? A gente, é lamentável aí ter que perder algum ente da família, algum ente querido ali, para depois tomar algum tipo de responsabilidade em não participar ou em não promover esses tipos de eventos aí nesse momento de pandemia. Não adianta, nós estamos aqui trabalhando, a Prefeitura de Goiânia, por determinação do nosso prefeito. Estamos intensificando as ações, nossas equipes trabalhando 24 horas por dia, mas cada final de semana que passa, parece que aumenta ainda mais a quantidade de festas. Nós temos aí a participação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, nós temos a participação dos drones da Guarda Civil Metropolitana, nós temos um grupo de inteligência para interceptar esses eventos aí antes com que eles aconteçam, mas eles marcam numa chácara a hora que percebe que foi descoberto aí pelas fiscalizações, já mudam imediatamente para outro local, passa essa localização quase na hora do evento, faltando poucos minutos para iniciar o evento, por isso a grande ação aí da fiscalização nas madrugadas para combater esse tipo de absurdo.